Fala Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar respondendo a prova de 2018, segundo exame. Agora a questão 40. Nessa questão vamos trabalhar o conceito de uma estrutura importantíssima que são os vasos sanguíneos. Observe o vaso sanguíneo. Esse vaso apresenta normalmente três camadas. A túnica externa, a túnica média e a interna. Beleza? Cada um com tecidos característicos. Só que ele não está falando do vaso sanguíneo como artéria e veia. Ele está falando do capilar. Capilar é um vaso sanguíneo muito fininho a nível do qual ocorrem as trocas com as células. Quando o vaso sanguíneo traz o oxigênio, por exemplo, traz os nutrientes, quando ele sai do coração ele é grosso, ele é calibroso. Ele precisa ter uma resistência grande. Mas à medida que ele chega próximo aos tecidos aonde eu devo trocar, eu não posso ter essa parede muito grossa. Eu vou cada vez mais deixando ele bem fininho até chegar a nível de capilar. Até porque agora eu não preciso mais ter essa resistência absurda. Eu apenas preciso facilitar as trocas. Então eu vou ter uma camada bem fininha. É essa camada aqui. Observa nessa imagem que eu vou ter um capilar bem fininho com apenas uma única camada de tecido chamada de endotélio. Beleza? Que seria correspondente à camada de túnica interna. Que ela é bem fina formada por tecido epitelial. Que garante ou facilita essa troca aí com o tecido. Você entendeu isso? Galera, amarra essa informação. Porque o mesmo conceito eu posso falar dos alvéolos. Olha essa imagem. Eu tenho um alvéolo que tem uma única camada de célula e em volta dele o capilar que também tem uma única camada de célula. Qual é a vantagem de eu ter essa única camada de célula? Justamente isso. Permitir uma troca mais eficiente e adequada para ter uma maior eficiência no fornecimento de gases. Beleza? E aí ele pergunta assim, ó. Essa troca de substância é favorecida pela seguinte característica dos capilares. A presença apenas de uma única camada de tecido. Beleza? É isso? Resposta letra A. Corre para a próxima.